E aí meus amigos, Alexandre Laps aqui, dando pra vocês em mais um vídeo. Hoje, atualizando vocês aí com as últimas novidades do universo dos RPGs, Action RPGs, etc. Vamos falar de Crimson Desert, Salt and Sacrifice, Starfield e Final Fantasy, meus amigos. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Se gostarem, não esquece de deixar a sua avaliação e um comentário aí pro YouTube entregar o vídeo pra mais pessoas. Lembrando aí, se possível, siga lá o meu Instagram, Lapshunter. Eu fiz ele recentemente, né? Tem um pouco mais aí de um mês. Eu acho, então, tô postando com bastante frequência por lá, né? Um conteúdo um pouco menor, que é no escopo da rede social. E o meu Twitter, de mesmo nome, Lapshunter também, tá bom? Se puder dar aquela moral pra gente lá. Pois bem, meus amigos, vamos lá, então, comentar as últimas novidades, tá bom? Esse gameplay que vocês estão vendo na tela, talvez alguns de vocês se recordem, talvez alguns nem tenham visto, Mas essa revelação do Crimson Desert, né? Que rolou no gameplay durante o Game Awards de 2020 foi uma parada sinistra, né? Um jogo que foi revelado ali que lindo demais, parecia lindo demais até pra ser verdade. Pois bem, meus amigos, pois bem. Esse jogo, pra quem não tá ciente, né? Existe um jogo chamado Crimson, na verdade, como é que se chama? Black Desert. Black Desert Online, né? Que é um MMO. Esse jogo, eles estavam desenvolvendo pra fazer um game que fosse um novo jogo nesse universo, né? Só que ele seria um MMO também. Só que o projeto mudou completamente, ele acabou se tornando um Action RPG Single Player. É isso mesmo, meus amigos. Então, é naquela pegada que a gente tá acostumado aí, né? Dos Final Fantasy, Action RPGs recentes, o The Witcher, esses jogos RPGs Assassin's Creed. Só que, né? Tá muito bem feito. Tá incrivelmente bem feito. Então, esse jogo tá prometendo demais. E nessa onda de adiamentos de jogos que a gente tá vendo, uma excelente notícia, tá? Os desenvolvedores fizeram aí, rolou aquela balanço de ano fiscal, né? Com os investidores. E foi dito que esse jogo se mantém planejado para ser lançado em 2022. É isso mesmo que vocês ouviram. Eles disseram que estão trabalhando agora num trailer de gameplay, né? Se aprofundando em mecânicas do jogo, em ferramentas e tudo mais. E que estão planejando também em qual evento gamer, né? Vai ser a janela ideal para estar fazendo essa revelação do novo trailer de gameplay. Que deve ter cerca de 10 minutos. Pelo que os devs comentaram, tá, pessoal? Então, é uma excelente notícia, né? Um jogão aí, né? Pelo menos na sua proposta, no seu escopo, parece ser um jogo incrível, tá? Então, só reforçando. Vai ser single player. E pelo que eu entendi, ele vai ter uma parte multiplayer como extra. Eu não sei se ele vai se conectar de alguma forma com o Black Desert. Que você vai poder jogar com o seu personagem do jogo, tá? Então, não entendi muito bem como que é essa questão do multiplayer dele. Que, aparentemente, você vai poder usar o seu personagem, tá? Mas o foco desse jogo é single player, tá bom? E você, você já tinha visto, né? Esse gameplay, tinha visto alguma notícia sobre o Crimson Desert? Também está aguardando novidades desse jogo? Achou incrível? Qual que é a sua opinião sobre ele? Deixe aí nos comentários. Gostaria muito de saber. Tá, pessoal? Essa é a primeira boa novidade que a gente tinha para trazer para vocês aí, né? Agora, no mundo dos RPGs e dos adiamentos, nem tudo são flores, né? Essa semana, muitos de vocês ficaram sabendo, né? A gente teve o adiamento oficial do Starfield, que era cotado para novembro desse ano, né? Pelo menos, era a data que eles tinham dado até o presente momento. E eles adiaram oficialmente, né? Pelas redes sociais lá da Bethesda. O próprio Phil Spencer também falou sobre o assunto, tá? E, basicamente, pessoal, o que que dizia, né? O anúncio deles lá sobre isso. Ó, nós tomamos a difícil decisão de atrasar o lançamento de Redfall e Starfield. Para a primeira metade de 2023, os times de Redfall, né? A Redfall é um jogo de ação e aventura que está sendo planejado para mundo aberto. Para quem não conhece, a Redfall é que fez o Prey, né? O Dishonored, que fez Wolfenstein também. E eles dizem que os seus jogos são muito ambiciosos, né? O Redfall parece que esse é mundo aberto também. Então, tem uma escala, um escopo grande, né? E a Bethesda Game Studios, que está trabalhando no Starfield, também tem muita ambição com esse jogo. Realmente, vocês estão vendo aí, né? O Starfield, ele está sendo trabalhado, inclusive, em uma nova engine, tá? O que me deixou muito satisfeito. Porque, né? Basta você olhar aí para os últimos lançamentos da Bethesda e não é muito difícil você perceber. Eles não conseguiram ter êxito em lançamentos nos seus últimos jogos, aí do time de Fallout, por exemplo, né? E a engine estava muito velha, estava na hora de renovar. O Starfield, ele vai ser o primeiro aí a utilizar a nova engine, né? Que é a Create Engine 2, né? Que é uma revisão, basicamente, está tendo assistência de outras empresas trabalhando junto, então. Inclusive, o jogo está bem bonito, né? Então, ele promete ser um jogo de nova geração também. E, como diz o próprio diretor do jogo, Todd Howard, ele descreve Starfield como um Skyrim no espaço. Ou seja, é para ser um jogo de escala gigante, né? É, com, sei lá, com segredos e coisas. O pessoal fica aí anos e anos e anos descobrindo coisas. Parece ser um projeto extremamente ambicioso, tá? Segundo o Jason Schreier, ele... Vocês devem conhecer, né? O Jason Schreier é um jornalista muito conhecido. Ele disse que conversou com uma galera na primavera passada. E as pessoas que estavam trabalhando com Starfield, que eles diziam estar muito preocupados, né? Em se comprometer com uma data ali para novembro de 2022, tá? Com base no progresso que eles tinham tido até aquele momento. O que chegaram a chamar, inclusive, de próximo cyberpunk. Foi o termo utilizado na conversa com o Jason Schreier, tá? Bom, e ele diz assim... Bom para Bethesda para atrasar mesmo depois de anunciar essa data específica. Bem, pessoal... Pelo termo utilizado, é algo um pouco preocupante, né? Já pensou em um projeto dessa escala, que é dito pelo próprio diretor como um Skyrim no espaço. Deve ser lançado bugado depois de vários anos desenvolvendo? Eu tenho minhas dúvidas, porque... A coisa que a gente viu de cyberpunk, a gente vê que projetos de escala muito grande, eles levam mais tempo, muito mais tempo do que o comum para desenvolver, né? Seis anos, às vezes, é pouco, né? Cinco anos, sem chance, né? Seis anos, pode ser pouco ainda. Porque é um jogo que você lança, mas ele fica ali vivo, ó. Por anos e anos à frente. Só que se você lança quebrado, a chance de dar merda é gigantesca, meus amigos. É gigantesca, né? E, obviamente, isso gerou uma moda bate na internet, porque o Xbox está um tempo sem lançar exclusivos de peso. E os jogos aguardados para esse ano, os principais foram odiados, né? Tudo bem que eles têm um evento agora em junho. Pode ter algumas surpresas aí, mas... Rolou uma treta sinistra aí nas redes sociais, né? O pessoal se matando, o console war rolando para todo lado. Mas vi muito dono de Xbox decepcionado com essa novidade. Mas não tem muito o que fazer, né, pessoal? A realidade é essa. Não tem muito o que fazer. Jogo desse tamanho, a melhor coisa que se faz é a DJI lançar com a menor quantidade de problemas possível, né? O maior problema que eu vejo aí é a Microsoft não ter outros jogos na manga para apresentar esse ano. Se não tiver, aí realmente os fãs da marca estão ficando bravos aí com direito, tá bom? Então, essa era a outra novidade aí que eu queria comentar com vocês, tá? E vamos aguardar. Eu fiz, pensei, obviamente, deu aquela... Deu aquele discurso básico que todo mundo espera, né? Pedindo desculpas, dizendo que vai se planejar melhor, que estão trabalhando para conseguir ter uma agenda e tudo mais, né? Mas isso aí é o que é esperado, acho que, por todo mundo, né, pessoal? Bom, agora, falando de Final Fantasy, vocês estão vendo que o site está escuro aí, galera? O que eu estou usando aqui, ó? Estou usando esse modo escuro do Chrome. Porque senão fica uma luz muito branca no meu rosto, tá? Prefiro usar o modo escuro do Chrome, tá? Mas a Square Enix lançou aí o site do Final Fantasy para a comemoração dos 35 anos, ok? E esse ano, basicamente, o jogo completo, seus 35 anos, o próprio site aqui já dá até a descrição, né? O primeiro título, Final Fantasy, foi lançado em 18 de dezembro de 1987. Em 2022, a série chega ao seu 35º aniversário. E aí, eles planejam usar esse site aqui para anunciar todas as novidades. Então, devem lançar todo tipo de novidade aí, né? Desde cosméticos, né? Camisetas, CDs, enfim. Via sonora, um monte de coisinha que costuma se lançar nesse tipo de evento, né? E talvez façam até algum filme, alguma coisa do tipo. E deixaram aqui também, né? Um campo para as próximas notícias que forem sendo lançadas. Vão ser lançadas aqui nesse campo de últimas notícias do aniversário. E tem uma mensagem também do Yashinori Kitazi, produtor de Final Fantasy VII Remake. Ele deixa aqui, não sei se é uma pista, sei lá se ele está querendo fazer um hype de alguma coisa, mas ele deixa aqui, ó. 5, 30, 7, 25 e 11, 20, né? Aí, ele pergunta, o que vocês acham que esses números significam? Eles são, na verdade, o aniversário dos títulos Final Fantasy desse ano, né? Então, são os títulos que comemoram o aniversário desse ano. Todos os anos, vários títulos comemoram seus aniversários, mas se você pensar nisso, tantos de uma série se alinhando dessa maneira é bastante incomum. Isso só é possível devido ao apoio apaixonado e duradouro para cada jogo da série Final Fantasy. De fãs como vocês, muito obrigado. E esse ano, a própria série Final Fantasy comemora seu 35º aniversário. Continuaremos trabalhando duro para fazer de cada jogo Final Fantasy um jogo que você lembrará por muito tempo. O site de 35 anos oferecerá suporte a novos lançamentos, compartilhando informações sobre os próximos títulos e mercadorias. Espero que você esteja animado. Então é isso. Eu não sei se ele também quis levantar alguma coisa com esses números aí, né? Mas basicamente o Final Fantasy 5, 7 e o 11 fazem aniversário fechadinho, né? De data de meio que comemora de 5 em 5 anos. Parece que é mais bonito quando fecha a data de 5 em 5 anos, para não ter que comemorar número quebrado, né? Esses aí fecham o número fechado de 5 em 5. E não sei se a gente pode aguardar alguma novidade. Até no último vídeo a gente comentou sobre o Final Fantasy 16, né? Que está praticamente pronto, se você não visse o vídeo passado. Dá uma olhada aí que tem bastante informações interessantes também, tá bom? Então fiquem ligados aí nesse site, tá? Vou deixar o site aí dos 35 anos na descrição para quem quiser dar uma olhadinha com calma. E para fechar, meus amigos, essa semana a gente teve o lançamento do Southern Sacrifice, né? Está meio escuro aqui também. Vou colocar em branco aqui rapidinho, só para vocês verem as notas de como é que está no Metacritic. Essa aqui é a versão de Playstation 5. Estranhamente, ela só teve um review, né? A gente tem o User Score aqui, ela já tem alguns comentários de usuários. E a versão de PC, ela está com o Meta Score de 73 e o User Score de 4.6. O meu jogo parece não ter tido uma recepção muito boa no Metacritic, né? A gente pode até dar uma olhada rápida aí. E para quem não sabe do que se trata, tá? Esse jogo. Vou deixar um trechinho aqui. Mas é o primeiro jogo, Southern Sanctuary. Ele foi considerado por muitos, né? O melhor jogo aí. Estilo Souls 2D, né? Na temática, numa perspectiva 2D. E agora ele acabou de ser lançado, né? Eu que eu vi, ele é exclusivo da Epic Games. Por enquanto, ele ainda não está na Steam também. E foi lançado aí para o PlayStation 5, tá? Parece que ele está na base de R$100,00 lá na loja da Epic. Acho que eu até coloquei aqui na tela. Deixa eu ver. Ó. Deixa eu ver se tem o preço. Visão geral. Estou foda desse modo escuro aqui. Às vezes não mostra. Está vendo? E eu não estou jogando ainda o jogo, pessoal. Não sei se vocês que estão assistindo aí já estão jogando, tá? A gente pode... Vai dar uma olhada rápida aqui. Em algumas críticas de usuários. Mas estou vendo o pessoal reclamar bastante, né? Só que o problema de campo de usuários de metacritica é que... Às vezes a gente não pode levar muito a sério, né? Mas, ó. O sistema de hunt mages é ruim. Também este jogo tem muitas coisas aleatórias, como inimigos ou chefes, né? E o... Salt and Sanctuary era melhor, né? Controles são horríveis. Você realmente tem que esperar. Cada movimento aconteça antes de atacar, por exemplo. Tente bloquear com o escudo e acerta o inimigo depois que ele atingir o escudo. Não. Você tem que esperar. E o inimigo vai bater em você em vez disso. Você rola... Rola pra loja. Você vai acabar muito longe do inimigo. Você vai errar ou acertando em direção errada. Eu posso continuar pra sempre com isso. Você precisa de pessoas de controle de qualidade? Eu estou muito decepcionado e sinto que despeciei meu dinheiro. Não é tão caro, mas prefiro usar meu dinheiro pra algo mais divertido que frustrante. É o The Ring, por exemplo. Né? Não é tão caro, né? A velha escolha misturando em uma bagunça frustrante, chata e repetitiva. faz favor assim mesmo, esqueça esse jogo e jogue South and Central tá vendo pessoal? algumas críticas aí da galera vocês que estão assistindo alguém tá jogando como é que tá o feedback de vocês que estão jogando até o momento, por que será que o jogo tá tendo essas críticas eu tenho um amigo meu que tá jogando comentou comigo esse fim de semana inclusive, ele disse que tava se divertindo pra caramba com o jogo né disse que tava sendo um jogo bom pra desestressar e ele gostou inclusive dos aspectos de Monster Hunter que eles colocaram no jogo né que se matava o chefe lá e farmava as peças farmava as coisinhas pra fazer armaduras e coisa e tal ele falou bem do jogo pra mim e aí eu fui dar uma olhada na Metacritic e vi que o jogo tá tendo muitas críticas aí eu resolvi compartilhar com vocês aqui também, tá bom? então esse foi o vídeo tá meus amigos eu espero que vocês tenham gostado aí né como eu falei, esse tipo de vídeo aqui pretendo trazer sempre que tiver novidades interessantes aí pra gente comentar não adianta ficar trazendo aqui só por né se não tiver nada muito legal pra gente comentar mas tendo a gente tenta trazer pelo menos duas vezes por semana beleza? se você gostou muito importante deixar o seu comentário tá a avaliação também aí do vídeo tem um valeu demais agora que é uma forma de apoiar o canal também tem os links da Amazon tem as playlists que eu deixo aí na descrição dá uma olhadinha também e se você é novo fica um convite pra se inscrever aí no canal também tá bom? ativa o sininho pra receber os novos vídeos então é isso pessoal ficando por aqui vejo vocês nos próximos vídeos valeu e fui! tchau tchau